Então a Rosemary vai cantar Mississippi Foi mais que um simples canto, foi paixão Deixei meu coração, tão ansioso daqui O amor não escolhe a ordem e lembra Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era a ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Me desfilei Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Eu não paro de sonhar Me desfilei Sei que vou voltar Pra eu rever o meu amor E se eu não vou O amor vai me levar Me lembro aquela canção E se eu não vou Ao som de um limpo, ao troco em voo E na viagem do meu pensamento Eu me desfilei Eu me desfilei Eu me desfilei Sempre vou lembrar Momentos que não morrem Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar E eu não paro de sonhar O amor vai me levar Pra eu rever o meu amor E se eu não vou O amor vai me levar Obrigada, gente